Oi gente, tudo bem com vocês? Ignorem meu cabelo molhado, hoje foi dia de hidratação, então eu vim gravar um vídeo pra vocês enquanto meu cabelo não seca naturalmente, porque senão vai demorar muito. Se eu for esperar o cabelo secar pra gravar, eu gravo esse vídeo só de noite. Olha, eu usei essa hidratação aqui da Forever Ease, ela é banho de morango, ela é inspirada naquele banho de venis, muito cheirosinha. Eu não sei se eu já trouxe, se eu ainda vou trazer vídeo dela pra vocês. O resultado dessas máscaras que eu tenho aqui, eu vou trazer pra vocês das minhas rotinas capilares, tá? Que aí eu vou gravando e você já vai vendo o resultado. O vídeo de hoje eu vim esclarecer pra vocês a dúvida de muita gente que é, vale a pena comprar progressiva na shop? Será que é arriscado porque o valor é muito barato? Será que é produto falsificado? Será que o produto realmente alisa? Então eu vim contar pra vocês a minha experiência. Eu já comprei na shop várias coisas de roupa, produtos de cabelo e hidratação, comprei uma progressiva e um botox, comprei vitamina capilar. Mas no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês sobre os alisamentos. Vale a pena? São falsificados ou são originais? E eles realmente entregam? Vem tudo embaladinho, tudo certinho, sem nenhum erro? Então, eu comprei esse botox aqui na shop. Eu não sei se o meu histórico ainda tá lá no meu celular, mas se tiver eu vou colocar print pra vocês de quando eu comprei e também do valor que eu paguei. Esse botox eu achei que ele tava vencido, porém eu vi que ele não tá vencido. Ele vence em fevereiro de 2024, tá? Quando eu comprei esse botox eu reclamei com o vendedor porque ele não alisou o meu cabelo nada. E aí muita gente pode falar, botox não alisa, botox hidrata. Só que eu sempre usei esse botox comprando no mercado livre e o meu cabelo sempre alisou igual uma progressiva. A única diferença é que ele hidratava muito o meu cabelo por ser botox, hidratava muito. Ele não tem formal e a base de alisamento dele é o ácido lático. Só que dessa vez eu fiz no meu cabelo e não alisou nada quase. Então eu reclamei com o vendedor, queria meu dinheiro de volta porque eu falei que isso aqui é falsificado. Ou então ele pode até ter colocado produto original e misturado com máscara de hidratação. Porque isso aqui não é o botox que eu tô acostumada a usar. Eu uso há mais de dois anos, eu tenho certeza que alguma coisa tava errado nesse daqui. Aí ele entrou em contato comigo, falou pra me mandar pelo correio e que ele reembolsava o meu dinheiro. Só que a fila do correio tava muito grande, então eu desisti de enviar. Ele tá sujinho assim, olha, porque ele tá parado. Eu não posso usar esse botox porque eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. O botox, ele tá com um cheiro ácido mais forte do que o normal. E a textura dele, sabe quando você faz um migalzinho de maisena pra passar no cabelo e você deixa o fogo alto? E fica todo empelotado? Olha. Essa é a textura que tá esse botox. Ó. Tá vendo? Tá duro. Olha. Tá vendo? Essa não é a textura do meu botox. Não é. Ele não tá vencido. E olha, tá duro. Como se tivesse com amido. Como se o vendedor colocasse um pouco do botox do original. Muito creme e muito amido. Pra render e ganhar mais dinheiro. Então, esse daqui pra mim foi um golpe. Eu não me atrevo a usar de novo. Não sei, gente. Às vezes eu queria usar porque eu amo esse botox, mas acho melhor eu nem arriscar. Só quando eu for comprar um outro. Tá muito duro, como se fosse maisena. Vou botar o dedo pra me ver. Botando o dedo tá uma textura... Não sei explicar que textura é essa. Mas não tá uma textura tão dura quanto você olha assim. Tá vendo? Eu tô na dúvida se eu assumo o risco e uso ele de novo. Porque como eu falei, ele não tá vencido. Só que várias vezes eu comprei esse botox. Usei até o fim. E ele nunca ficou nessa textura dura. E quando eu fiz no meu cabelo, ele não alisou 100%. Então, eu achei que esse produto aqui venho adulterado. Na minha opinião, o vendedor colocou um pouco de progressiva. E preencheu com creme pra conseguir vender mais. Só que eu não posso afirmar isso porque não tem como eu saber, né? Só que essa foi a minha experiência com esse botox. Foi o primeiro alisamento que eu comprei pela Shop. Depois desse aqui, eu fiquei muito tempo sem comprar de novo. Porque eu fiquei com medo, né? De ser roubada. Ah, já tem vídeo aqui no canal desse botox. Não desse, que eu comprei agora. Mas dessa marca Let Me B no meu cabelo. Eu gravei pra vocês passo a passo. E o resultado final tem tudo aqui. É só vocês darem uma procuradinha, tá bom? Let Me B e é o verdinho, que é o meu favorito. Se eu fosse escolher só um alisamento pra sempre, seria esse aqui. Let Me B, o botox. A progressiva eu nunca testei. E tá, eu tinha comprado a filterapia pra me fazer o meu cabelo. E eu também trabalhava fazendo o cabelo das outras pessoas. Só que eu fiz o cabelo da minha tia porque foi a filterapia quase toda. Ela é pequenininha, é o tamanho da minha mão. E foi a filterapia quase toda. Então, o que eu decidi? Comprar uma progressiva maior pra mim poder trabalhar, né? Porque a filterapia é quase 300 reais. E pra mim, eu cobro 150 pra passar na pessoa. E foi quase o pote todo. Então eu saí muito no prejuízo. Por isso eu decidi comprar essa daqui. Ela é da Pro House, ela é 2A. A validade dela tá pra 2025. Olha só. Um litro de produto. Esse aqui eu passei no meu cabelo. Ela tem um cheirinho de coco. Essa aqui não é falsificada. Alisou meu cabelo 100%. E além de alisar meu cabelo 100%, eu fui pra praia e meu cabelo continuou brilhoso. Ele tomou água de sal, sol. E ele continuou brilhoso, muito hidratado. Então essa progressiva aqui, ela é muito, muito, muito boa. Vou deixar pra vocês o valor que eu paguei dela. Eu acho que eu paguei uns 150 em um litro. E na filterapia eu tinha pagado 300 reais quase, né? Redondando. E em 500ml, bem pequenininha. Então essa aqui pra trabalhar, pra mim, é a melhor opção. Porque pra trabalhar usando a filterapia, eu teria que cobrar uns, sei lá, 250 reais pra fazer o cabelo da pessoa. E ninguém valoriza hoje em dia. Pra pagar 150 reais, a pessoa chora mil anos chorando. Pra pagar 150 reais pra fazer o cabelo. Então essa aqui foi a progressiva. Diz aqui que ela tem óleo de coco, que ela tem colágeno, ácido lático e luminicistem. Que eu não sei o que que é isso, mas o resultado que ela dá no cabelo é de muita hidratação. Eu acho o resultado dela parecido muito com o do Botox em questão de hidratação. Só que ela alisa mais. Aí eu tô na dúvida se eu fico só com ela ou se eu volto pro meu Botox. Eu não consigo gravar mais a aplicação, porque aqui em casa a luz é muito fraca, né? É como eu falei pra vocês. Por enquanto eu não vou conseguir mais aplicar. Porque eu aplico sempre na casa de outra pessoa, na casa da minha mãe. A conclusão que eu tirei sobre comprar na Shopping alisamentos é... Sim, vale a pena. É muito mais barato do que mercado livre. A vantagem é que você consegue ler os comentários de quem comprou. E também as pessoas mandam foto. Muitos podem abrir e mandar textura. Então esse feedback vai te ajudar muito a comprar. Só que é claro, né? Tem aquele 1% que você pode estar comprando um produto falsificado. Parece que não é culpa da Shopping, é culpa do vendedor. Tanto que se você quiser devolver e pegar seu dinheiro de volta, tem essa opção na Shopping. Você envia de volta pelo correio e eles devolvem o seu dinheiro. Então é questão de perca do meu dinheiro, perca de produto. Não. Sempre que der algum problema, a Shopping me devolve o meu dinheiro. E rápido. Em até 3 dias eles me estornam. Então eu recomendo sim que vocês comprem pela Shopping, tá? Pode comprar sem medo. Vitamina capilar que eu compro lá, dá tanto certo que nasce cabelo até na minha testa. Tem alguma progressiva que vocês gostariam que eu testasse? Sem formal, porque eu não deixo mais com formal. Se tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar sobre ela e vou tentar trazer pra vocês, tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Você teve alguma experiência comprando pela Shopping? Tanto negativa quanto positiva? Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Pra quem tá querendo saber mais e tá com medo de comprar pela Shopping. Às vezes o seu comentário pode ajudar ela, né? Porque comprar em loja oficial, esse Botox aqui em loja oficial ele é mais ou menos uns 200 reais, 170 reais. E na Shopping eu devo ter pagado 70 reais no máximo. Então vale muito a pena. Só esse que vem ruim, né? Mas eu sempre comprava no Mercado Livre e também pagava 70 reais. E nunca tive problema. Vale muito mais a pena. Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Me segue lá no Instagram, porque lá tudo que eu faço no meu cabelo você fica por dentro. Porque todo dia eu tô postando lá que eu tô passando alguma coisa no cabelo. Vocês veem a minha rotina capilar de manhã até a noite. Então eu vou deixar aqui fixo no comentário o link do meu Instagram, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.